Olá líderes, estamos aí no segundo programa sobre desempenho, então nesse primeiro programa nós falando sobre essa fórmula, se você ainda não assistiu, por gentileza procura nas nossas mídias sociais, canal de YouTube, porque você vai encontrar toda a explicação que a gente iniciou e a gente está indo agora para a segunda fase. Você quer melhorar seu desempenho? Posso falar uma coisa para vocês? Busquem praticar o que eu vou ensinar hoje nesse programa, porque querer muitas vezes é só o primeiro passo e você acha que só isso é o bastante. Quer sair da média? Quer deixar de ser medíocre no teu desempenho? Então, foca na segunda fase da fórmula do desempenho, que está no meu livro, o DNA do desempenho. Algumas pessoas essa semana perguntaram assim, William, mas como que eu encontro esse livro? Bem, eu estou fazendo um lançamento desse e-book, em breve vou estar dizendo qual vai ser a data do lançamento, para que depois a gente possa lançá-lo também em forma impressa. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto e eu quero falar então sobre a segunda fase desse DNA do desempenho, que está sobre esta fórmula. Isso aí, DFR igual a AH. O que vocês sugerem? Pense um pouco, vamos lá. Esse R, William, tem a ver com esse R? Não, é uma segunda fase, esse R é uma coisa, esse R aqui é outra coisa. Vamos lá, para que a gente possa ganhar tempo. Voltei, eu fui pegar minha caneta. Legal. D, D de disciplina. Você já viu algum atleta olímpico conseguir um índice olímpico para participar das Olimpíadas sem disciplina? Não há como, né? Então, o desempenho dele é elevado, não é? Então, disciplina faz parte deste DNA. F é igual a foco. Foco. E R é igual a renúncia. Renúncia. Ou seja, você quer ser bom em algo? Disciplina, foco e renúncia. É isso que você precisa inicialmente para criar esse H aqui. Alguém sabe? Esse H aqui quer dizer hábito. Aí, eu escuto falando assim, William, mas olha só, para eu adquirir um hábito, não basta eu me comportar 21 dias sobre aquela mesma ação e aí eu consigo ter um hábito? Não é assim? É comprovado que você pode, dependendo do que você fizer, realmente começar a adquirir um hábito a partir do 21º dia. Mas isso é um período que vai até 70 dias, fazendo de forma contínua, no mesmo tempo, com a mesma intensidade, no mesmo lugar, através do mesmo modo de se fazer. Enfim, tem todo um mecanismo de plano de ação para que você possa consolidar um hábito. As três principais e primeiras, vamos dizer assim, faz parte das primícias. É esses três pontos, que são esses três pontos aqui. Disciplina, foco e renúncia. O que vai acontecer, gente? Uma vez que você se comporta e aí com disciplina, com foco e com renúncia, você repete. Realmente, é um exercício de repetição. Você consegue adquirir o hábito. E aí, uma vez que você adquiriu o hábito, você está no caminho, cursando um processo para conseguir elevar o seu desempenho. Mas isso é o suficiente? Não. Isso faz parte do teu plano. Quer ser eficiente? A gente vai falar um pouco mais avançado no próximo programa, sobre como que nós podemos, então, consolidar esse hábito, tá? Para que a gente possa, então, incrementar esta fórmula, porque existem mais dois fatores aqui que são indicadores críticos de sucesso, para que esse hábito realmente seja implantado dentro de você, para que aí sim você possa ter um desempenho elevado. Lembre o seguinte, até o próximo programa, o que eu convido a vocês é pensarem o que é disciplina para você dentro do teu contexto de vida, como é, o que seria oportuno fazer para que a disciplina seja um foco, algo aumentado. Foco, o que você precisa e que é oportuno focar para que essa disciplina ocorra e para que, realmente, você saiba escolher as suas prioridades de vida, porque, infelizmente, um dos principais recursos que nós temos é o tempo. E você sabia que o tempo, ele não pode ser acrescido? Isso mesmo. Uma coisa que é uma das poucas coisas que é comum a mim e a você é o tempo. Eu tenho as mesmas 24 horas do dia que você. E por que que uns produzem mais, têm mais desempenho do que outros? Uma coisa é saber renunciar para que possa escolher as prioridades. Uma vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para todas as outras. Eu costumo dizer, na minha agenda, por exemplo, que eu não digo não para um cliente. Na verdade, eu disse sim para aquele que veio primeiro e me solicitou algo. E aí sim, agora ele está fazendo uso, por exemplo, da minha prioridade de tempo. E aí eu renuncio o resto. Ok? Então, fique atento. Esse aqui é o segundo vídeo e a gente vai ter alguns outros. Qualquer dúvida, entre em contato pelo contato. Seavante.com, através do aplicativo da TV Zoom ou através do meu canal do YouTube e as mídias sociais, você encontra através do meu nome, através da empresa Seavante. E é um prazer. Tenho recebido alguns relatos de pessoas que têm aplicado isso daqui e realmente têm mudado a história da vida delas. Inclusive, estou sendo solicitado para gravar alguns depoimentos. Então, vai entrar na pauta da produção aí com o pessoal meu do marketing para que a gente possa realmente alinhar alguns depoimentos para que vocês possam ver na prática pessoas que estão sendo beneficiadas com esses ensinamentos e esses aprendizados. Muito obrigado. Vamos avante. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.